E aí meu camarada, você que gosta de assistir aquele filme legendado, eu tô ligado, é bem melhor né, aqui as nossas rimas também é bem melhor quando elas estão legendadas, nós estamos aí num processo de um trampo pra poder trazer todas elas legendadas bonitinhas pra você, quando você ouve a rima é uma coisa, mas quando você lê e absorve, entende o que o MC falou, às vezes tem barulho de batalha, às vezes tem coisa que o MC falou você não sabe o que é, às vezes até a gente erra na legenda, mas é normal porque ser humano é ser humano, então perdoa, mas a gente busca todo dia melhorar pra trazer pra vocês. Muito obrigado aí pra você que tem paciência e pra você que assiste o nosso conteúdo, deixa o like aqui se você acha que a gente merece. E outra coisa, você quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários, de verdade, que a gente vai poder mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Então muito obrigado. Aí meu mano, tamo junto, estamos chegando a mais um fim dessas rimas legendadas aí que vocês pedem tanto pra gente, mas é o seguinte véio, a gente sabe que essa hora é do salve e a gente não tá mandando você ir embora, você é sempre bem vindo. Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro Arlindo, muito obrigado meu amigo, você merece a terra e também o céu. Vou falar logo pra você que depois disso o salve é do Gabriel, vocês podem rir, riam até hoje ou até amanhã, o importante é que depois o Gabriel o salve que a gente vai mandar é pro Rian. Muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação e até a próxima, é nóis. Esse porco invejoso, esse porco invejoso, esse aqui é a Arapuca, nunca foi pro estadual, é o Brasil, desiste nunca. Vem comigo que cê vai morrer, aprende free, esse aqui é o meu RAP. Mas eu vou te matar nessa tranquilidade, em Brasília represento sempre na minha cidade, porque BMO tá no free, nunca foi pro estadual. E o seu nome que eu nunca ouvi. Eu me senti reventado com a família. Como assim meu parceiro, cadê o beat? Vem, na levada eu já tô tranquilão, cê tá ligado que eu já vou te matar no estúdio, falou porque na rima eu vou além. Minha coroa já tá aí, cê fala de Naui, eu sei que esse vai ser decorado. Porque na batalha comigo, você nunca aguenta, eu pego os dreads dele, você morre enforcado. Demorou. Demorou. Cê vai pegar os dreads dele, cê rima um mês, pega a carreira dele, porque ele fez o que você nunca fez. Aí amigão, e é por isso mesmo que eu sou o Caleb, te mato na track, e esse é o Kri. Dez anos de rap, não consigo encaixar no pump-amp. Parece um invejoso, olha só parceiro que teu bagulho é escroto. Olha só o Naui, já afirmando que você é, qual foi? Mas tem os homo, com o pau dos outros. Isso é armadilha. Mas mano, eu sou verdadeiro, por isso que eu te mato nessa rima derradeira. Cê já tá ligado, né mano, que minha rima é de primeira? Vejo que esses caras tacam a rima de terceira. Cê falou de sentir cheiro, meu parceiro, tá ligado que eu cheguei agora na levada eu mando free? Lógico que cê não sentiu esse cheiro, porque seu nariz tava no saco do Naui. Porque esse rap vai voltar, porque MC eu vim para assassinar. Cê nem entendeu, você não faz freestyle. Te mostro que aqui nunca foi só hype, é muita plotline. Só que pra mim cê é avacalha, tava falido, voltou pelo hype da batalha. Mas tá tudo certo, cê dá falha, vou te mostrar amigo, que cê é rap, aqui não vai colar canalha. Como assim? Tava falido, eu tô com grana pro trabalho. E não dá cara de MC. Cê não entende, é sem caô. Nunca fiz essa porra dinheiro, eu comecei, foi por amor. Fodido sim, mas eu sigo aqui na luta. Porque cê freestyle eu vou causar sua labuta. Tá tudo certo, porque você não aguenta o bater. O seu dinheiro só saiu pra mudar caráter. Não, mas cê travou também. Eu mudei caráter mesmo, porque na rima acelera mais de cem. Parceiro, cê se f***. Cê fala até de caráter, vejo que é uma coisa que sua mãe não te deu. Minha mãe não te deu, me deu sim, meu camarada. Porque eu vou provar agora aqui nessa batalha. Sabe por quê? Porque pra mim você é vacilão. A vida é cabulosa, longe da iluminação. Eu longe não, porque eu sempre tô iluminado. Cê não entende, Jesus Cristo sempre tá aqui do meu lado. Viu como ele é um frago MC? Cadê as pantilades sem o nome do Naui? Não é eu que falei do Naui, tá vendo? Porque pra mim a ideia é louca. Cê não criticou o meu parceiro? Eu não me faço, mas não pega nada. Eu não tô entendendo esse mano. Fazendo um grito com o seu filho. E tá gaga gaguejando? É! Não me agaga gaguejei, a rima repercuta. É, parceiro, eu disse mentira sem perna curta. Na batiga eu me rastro do meio. Fui porradinho, eu me enlheço, não me enlheço, não me enlheço, não me enlheço. Cê tá tomando um pouco pra mim, eu me enlheço, não me enlheço, não me enlheço. Tá vendo só? Tá vendo só? Até ele tá fazendo dedo, que hipocrisia. Não tá arregando, mano, tá indo logo pra pederastia. Por isso que você tá errado no caminho. Você tá no colisão, só se quiser tá com o colisinho. Ainda representa a favela. Não, ele não tem problema mental. Sabe que agora aqui mandou bem. Porque ele não sabe fazer rap e é Tchalibro. Só os loucos sabem. E você não sabe nada, tudo bem. Agora faz sua improvisação. Mata esse bebê, é Tchalibro. Vai virar chorão. Ah não, cê tá chabando, não adianta, Tavinho, cê quer acrá. Tá falando que só os loucos sabem ser louco. Porque tomou todinho sem agitar. Não, 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 não. Tá pensando em guerreiro de verdade e aprende na prática. Na prática vacilão, da aldeia que eu vim. Não é ela, bolizante, é tricampeão. Sou burro, essa batida. Tricampeão, cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direito à seletiva. E no mesmo ano de direito à seletiva. E no mesmo ano de direito à seletiva. Ele perdeu pra mim de volta. Uó, 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 uó. Então se liga no meu papo, você é um certo monstro, compra lá o varejo e para de pedir cigarro pros outros. E você quer falar que sua nota é 10? Só um bagulho que você vai se c**ter, o dia que você chega nos meus pés é porque eu pisei em você. Mano, deixa eu explicar, se é 9 e meio, se c**a, minha meta é 10 e isso é da ponte pra cá. Isso é da ponte pra cá, mas não estressa, da ponte já veio, parceiro, você não atravessa. Então, não, 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 eu não espero, nunca pisei em você pois tenho dó do meu chinelo. Não atravessa essa ponte porque ela quebrou e agora você venceu. Minha rima é tão pesada que ela partiu no meio. O próprio Jim falou eu não sou otário, pisar em merda dá dinheiro, hoje nós estamos milionários. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. O que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. É o que vai no teu pescoço, é o que vai no teu pescoço. Então eu enfio o seu pé na medalha. Pega. Com esse berda né que eu enfio o pé na tua cara. Ele não tava gostando no ES, disse eu sei Qual é esse você tá falando, aquele que eu te carreguei? Aê, sem maldade eu sou sem sei Só que essa rima cê falou pra mim que ia mandar e eu lembrei Eu não entendi esse cara, que acha que tem rima rara Lá cê paga de amigo e aqui cê joga na cara E aí, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina, quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando, cê que leva pro coração Aê, eu faço o Jack na função Você não ganha um round, cê que não cumpra os obrigações Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista? Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista? Pra levar lá pro coração? Eu tô batendo racionais porque meu estilo é ser função Mas pera, pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o estado é criático, o bebê me tocando Isso é meu batimento cardíaco Eu toco no coração da plateia Mas aqui você é diferente de você Que só toca nos iPod E aí, maluco agora na improvisada Ele não manda improviso, então iPod manda decorada Até iPod eu ralei, aí que você pede Sabe por que meu mano, cê fecha com proente Eu tropo todo dia, você é um dente Por isso que eu comprei iPod Já você pra sua mãe iPod iPod pra minha mãe, isso é mentira Esse cara atário E não fala de banco, eu te fali E eu nem sou bancário Então presta atenção Porque eu sou verdadeiro Freestyle com essência Eu nunca fiz por dinheiro Eu também nunca fiz por dinheiro, filho Ô Cante, quando que cê vai parar de forçar trocadilho? Você não percebeu que esse bagulho tá manjado? Traz um bagulho novo, seja um pouco mais inovado O verso reforce Rima o Cante não força Te chuto com o meu iForce Aê, é rima com inteligência Eu só faço o que eu sei Essa é a minha essência Demora aqui no domínio Agora fala de Nike Antes falou que cê não queria patrocínio Você é só Pau no Cante da sua contradição Tudo bem Só que eu vou te bater O Nike que eu tenho Eu trabalhei pra ter Moró Diferente de você Isso é batalha Então o verso pode esquecer Mas o rap é meu trampo Não é bacalho O patrocínio foi essa vez do trampo Também consegui com o trabalho Para de ser puro Agora adianto Consegui essa vez na minha rima Vai dizer que não é trampo? Desculpa Me senti ofendido Esse rap é o seu trampo Hoje tá demitido Aê Nossa, cê perdeu a linha Eu não vou te botar medo Porque você tem medo Não é do Zé Gotinha Ei Fala Porque o bagulho é brazado Tá ligado Que esse é o improvisado Ei Quando eu mando a minha rima Cê vai ficar até de lado Porque eu vou falar Se eu for pensando Tá ligado Que eu sou o maestro Close time Cê pode olhar Porque o meu medo é a morte É só eu chamar supername Ei É pra casa Tá me tirando de criança Né tio Se preparar Porque a vida é como Uma canção infantil Né porra Que agora aqui Cê vai morrer Então Eu mando aqui Meu proceder É supername No instrumental Só que agora Eu mato aqui Esse moçal Ela entra no quarto Ele tá no computador animal Pesquisando lá Como ganhar o nacional Né tio Então aqui Fati-fato Se liga nessa vida Que agora Eu vou te matar Aqui eu vou expressar É muito longo O maluquinha Eu vou improvisar Eu tenho medo Do Zé Gotinha Só que nessa linha Sabe na mano Comprar resposta Eu pra mim Batalhar Comprar esse merda Eu tive que tomar Facina Ultimosta E você não vai Eu tô me ganhando Vai 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 Se liga Se liga Se liga Se meu meu topo Menor É o rimado Ricunda Otá Batalha Comari E você não Sabe no bumbum Boa Bumbá Boa Bebá Boa 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 o 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